Hoje o Arthur está assim, se deliciando com essa torta. Mas há 30 dias atrás ele jamais poderia chegar próximo deste e de qualquer outro alimento com leite. Isso porque ele tinha alergia à proteína do alimento. Tinha preocupação desde sabonete, shampoo, até alimentação. Até uma toalha, não podia ter uma toalha com pinguinho de leite. Tudo era passado álcool para tirar todo o vestígio. O médico Gil Bardini vem acompanhando o Arthur desde os 3 anos de idade. Até então o leite tinha sido excluído da dieta do menino. E como os resultados dos exames não haviam apontado melhorias do caso de alergia... A gente sugeriu para a família essa nova modalidade de tratamento, que é a chamada dessensibilização ou imunoterapia oral. Mas lembrando que grande parte das alergias à proteína do leite de vaca, elas melhoram com o passar da idade, com a exclusão. Mas uma pequena porcentagem dos pacientes, eles não melhoram com o passar da idade. E essa pequena parcela de pacientes é que tem a indicação de ser submetidos a esse procedimento. O tratamento é inovador e faz parte de estudos que o médico realizou em São Paulo. Ele explica que a técnica consiste em uma sessão por semana de um extrato do alérgico. E aos poucos a dose vai aumentando. Após os resultados clínicos, o paciente poderá consumir o leite, inclusive com a indicação de uma dose diária. E a dessensibilização é um tratamento que tem certos riscos. Não é um tratamento que a gente vai fazer para todo mundo. Então existem indicações muito precisas, porque é um tratamento que tem que ser demorado, como eu falei, em torno de três a quatro meses, e que a gente vai dar o que o paciente tem alergia. E muitas vezes durante o tratamento o paciente pode ter algumas reações. Mas como o procedimento é feito em uma clínica preparada, a gente está apto para tratar essas reações. Aos poucos o Arthur vai conhecendo os alimentos, que antes não podia ter nem o contato. Já tomou sorvete, iogurte e todos os dias toma achocolatado. A mãe agora está aliviada e vai se acostumando com a nova rotina de alimentação do pequeno. Ah, é totalmente diferente, né? Pode ter leite em casa, pode ter derivado, não tem importância, não tem que tomar mais nenhum cuidado. Ele sai, pode ir ao colégio, pode brincar com as outras crianças, que antes ele não podia brincar com as crianças. Tudo isso ele pode. Ele tem uma liberdade, hoje que antes ele não tinha nenhuma.